Nós estávamos conversando aqui enquanto toca música e lembramos de uma mensagem muito importante para a gente reler ela e fazer um pequeno comentário. Para aqueles que acompanham diariamente o Santo Terço, eu já falei um dia no púlpito da igreja lá, mas a gente vai reler ela aqui e fazer esse comentário novamente para que vocês percebam que nós não estamos sozinhos, né? Deus não nos deixou órfãos, nós temos tudo em nossas mãos. Quando o profeta foi chamado para subir ao céu, tudo ficou encaminhado, tudo certinho, nada está fora do lugar. Está tudo mastigadinho para a gente só engolir. Então, uma linguagem bem popular, né? Então não precisamos mudar nada, acrescentar nem tirar, nada. Tudo está correto no santuário. Preste bem atenção nessa mensagem do dia 27 do 4 de 2005, às 3 e 5 da manhã o profeta recebeu, com o título Em nenhum momento posso passar tudo o que tenho a relatar. Minhas santas palavras são vida. Ensino a viver com plenitude. Todos os meus filhos quero que sejam felizes e que possam ter paz e tranquilidade. Filhos amados, não se lastimem se não houver um sacerdote que venha fazer o que deveria. Isto tudo teria que acontecer, mas sempre terá algum deles que são escolhidos por mim, para dar atenção a todos vós. Quando não houver mais nenhum deles, então se preparem vocês mesmos dentro de vossos lares. Para a água que beberem, peçam a minha bênção, e eu abençoarei para vos livrar dos males que estão para vir. Jamais deixaria um de vocês sem resposta. Olhem bem que junto já estou. Essas palavras são a minha garantia. Se não fosse, como este meu pequeno varão escreveria de tal forma e com tanta nitidez? Este está cheio do Espírito Santo e é guiado por mim. Sei também que a maioria quase não acredita no que este fala, mas posso lhes garantir. Este não mente, mas já tem alguém que quer se passar por mim. Tomem cuidado. Jamais darei o direito dos homens se negarem a se ajoelhar diante de mim e se ajoelharem na frente de... Para se ajoelhar na frente de outro. Os direitos sagrados dizem que só a um Deus... Dizem... Que só a um deves adorar. Diante de mim não vejo outro Deus. Se alguém forçar, este é ladrão de minhas ovelhas. A minha tão grande misericórdia caberá só para os filhos da luz. Por vocês sim, filhos amados, tenho o maior amor e por todos que confiam em mim. As pernas eu as fiz para que todas se dobrassem diante de mim e não negar e dobrar para um homem. Este sinal já diz quase tudo. Alguém quer tomar o que é meu. E para o que é meu, a lei já diz. Chegou a hora. Devemos tomar providência. O mestre não demora a voltar. E é isto que irá acontecer em breve. O mundo descontrolou-se de tal forma... Que a vida de cada um daqui para frente vai depender somente para todos aqueles que vêm me honrando. Se de madrugada perderes o sono, que te levantes, te ajoelhes e rezes, pois não sabes a hora. Não faças igual as tolas que deixaram tudo para a última hora e elas não puderam acompanhar o seu noivo. A vida se constitui, em todos os seus momentos, de uma vida iluminada por meu Santo Espírito, quando este permanece em mim e eu nele. Aí está o valor da vida. Aos sacerdotes, querem fazer parte da outra vida? Então cuide deste meu pequeno rebanho. Não deixe nenhum deles sem a Santa Missa. O corpo precisa da alma, mas a alma precisa muito mais de mim. Jesus Nessa mensagem, dia 27 do 4, a data que o profeta foi chamado, só que em 2005. Dia 27 do 4 de 2005. Doze anos depois, né? Doze anos de diferença para a gente prestar atenção melhor nessa mensagem. Mas olha o que Jesus fala aqui. Está bem claro, está mais claro do que isso, é impossível. Filhos amados, não se lastimem se não houver um sacerdote. Isso em 2005. Isso tudo teria que acontecer, mas sempre terá algum deles. De 2005 até agora sempre teve algum, né? Mas vai chegar o momento... Sempre tem algum deles que serão escolhidos por mim. Para dar atenção a todos vós. Quando não houver mais nenhum deles, ó, quando não houver, porque chegaria esse momento. E é o momento que nós estamos vivendo. Quando não houver mais nenhum deles, então se preparem vocês mesmos dentro de vossos lares. Para a água que beberem, peçam a minha bênção. E eu abençoarei para vos livrar dos males que estão para vir. Então, muitas pessoas, quando foi colocada a água benta ali no santuário, no altar, muitas pessoas questionaram, né? Com perguntas até um pouco maliciosas. Então, vocês estão adorando a água benta? Estão recebendo como a sagrada comunhão? Não! Jesus está falando aqui. Para a água que beberem, peçam a minha bênção. E essa água, na verdade, não somos só nós que estamos pedindo. Essa água já foi abençoada pelo profeta. Já foi falado várias vezes aqui na rádio. Já foi falado várias vezes no púlpito da igreja. O pai já tinha lavado, já tinha tomado banho. Eu que tinha dado banho nele. Estava limpinho. Só saiu do banheiro. Sentou na cadeira dele. Ele pediu para a Kátia. Ele queria lavar as mãos. A Kátia trouxe uma jarrinha d'água. Uma baciazinha. Ele lavou as mãos dele. A Kátia, com certeza, inspirada também. Alguém tocou nela, né? Algo divino tocou nela. Para que ela guardasse essa água. Porque na hora ela já pensou. Se o pai acabou de sair do banho, para que lavar a mão? Só que o pai também não falou. Então aqui o título da mensagem diz tudo. Em nenhum momento posso passar tudo o que tenho a relatar. Então muitas coisas ficou para o nosso discernimento. Jesus dá a sabedoria para o ser humano. Nós temos que ter esse discernimento. Chega de as pessoas pensarem, por 45 anos o profeta evangelizou, carregou esse povo nas costas. Tudo era o profeta. Ah, tal coisa. O profeta pergunta para Jesus. Ele perguntava. Agora nós temos que mostrar a nossa fé. A nossa crença. E dar credibilidade a tudo aquilo que nós ouvimos. Tudo aquilo que nós aprendemos. Esse momento que eu passei aqui agora. Para muitas pessoas pode pensar. Coitado, tu vive na ilusão. Eu senti. Eu senti o abraço. Eu senti o calor. Não era um calor da minha parte de cima aqui do corpo para baixo e nem para cima da cabeça. Era só aqui como quem recebe o abraço. Então eu senti. Eu tenho certeza que eu recebi o abraço. Acredito que é do pai porque eu estava falando bastante dele. Então ele veio que me dá um abraço. Quero ele. Para quem não quer acreditar, também não me importa. Importa o que eu senti. Então a mensagem está mais do que clara. Então, para as pessoas que ainda tem um pingo de dúvida. Agora, a partir desse dia que eu li essa mensagem, nós decidimos então que a água benta vai ficar todos os dias no Santo Terço. Todos os dias a gente pede a bênção mais uma vez para que essa água que já está abençoada, só reforçar que Jesus também venha ali no momento dar mais uma bênção. E nós possamos então nos sentir um pouco mais aliviado das malícias e dessa maldade toda que existe no mundo. Agora, quem não quer acreditar, não podemos fazer nada. Um dia todos irão saber da verdade. Um dia todos vão saber que aquilo que o profeta deixou aqui no santuário não foi brincadeira. Foi algo muito sério para a nossa salvação. E só não vai buscar ali quem não quer.